Dois estudantes de massa corporal em torno de 75 kg da Universidade de Nortumbria, no Reino Unido, quase morreram ao participar de um experimento científico no qual seriam submetidos a determinada dose de cafeína e a um teste físico posterior. Por um erro técnico, ambos receberam uma dose de cafeína 100 vezes maior que a dose planejada. A dose planejada é de 0,3 gramas de cafeína. Eu já vou até anotar isso daqui, galera, 75 kg é o que cada estudante tem, né? E eles receberam uma dose 100 vezes maior do que o planejado, que era 0,3 gramas. Então, eles receberam, no caso, 30 gramas de cafeína. Aí, continuando, sabe-se que a União Europeia, onde o teste ocorreu, classifica a toxicidade de uma dada substância conforme essa tabela que está logo abaixo, né? E aí, considerando que a DL50, o que seria a DL50? É a dose necessária de uma dada substância para matar 50% de uma população e essa DL50 da cafeína é de 192 miligramas por quilo. Então, no teste realizado, a dose aplicada foi cerca de quê? Então, nas alternativas, você tem duas coisas para ver. A primeira, se a dose aplicada é 100 vezes maior do que a DL50 ou duas vezes maior, tá? Então, a gente vai ver se essa dose aplicada é 100 vezes maior que a DL50 ou duas vezes maior. Então, vamos lá. Então, se cada estudante tem 75 quilos, a gente vai fazer assim, olha, 30 gramas de cafeína foi aplicado em 75 quilos, né? Que é a massa corporal lá dos estudantes. Então, como a DL50 trabalha com a massa em miligramas por quilo, o que eu vou fazer? Eu vou ver quantos gramas eu teria por um quilo. E aí, nesse caso, se eu fizer o cálculo, eu chegaria a 0,4 gramas. Então, entendam, esse X é a massa em gramas de cafeína por quilo. Então, eu tenho 0,4 gramas por quilo. Mas, ainda assim, na DL50 é miligramas por quilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor em gramas e vou multiplicar por mil, que aí eu chegaria a 400 miligramas por quilo. Aí, agora eu posso comparar. A DL50 da cafeína, a questão disse que é 192 miligramas por quilo. Então, se liga, se a DL50 é 192, o que os estudantes receberam é uma dose de 400 miligramas por quilo. Então, tipo assim, isso daqui é o quê? É aproximadamente duas vezes maior, né? Se eu pegar esse valor e multiplicar por 2, o que eu teria? Eu teria 384, tá? Então, 400 é cerca, lembre-se que a questão trabalha aproximadamente, né? Então, nós temos cerca de duas vezes, uma dose duas vezes maior que a DL50 da cafeína. Então, a letra A eu posso eliminar e a letra C também. Aí, eu fico entre a letra B e a letra D. Aí, a parada toda é, a substância, ela deve ser classificada como tóxica ou como nociva. Então, é bem simples, ó. No caso da cafeína, a DL50 é de 192 miligramas por quilo. Então, de acordo com a tabela, ele está dizendo aqui que quando a DL50 é entre 25 a 200, então, 192 está entre 25 e 200. Então, nesse caso, a substância é classificada como tóxica, tá? E aí, a gente chegaria na alternativa correta que é a letra B, tá? Não pode ser a letra D porque nociva é se fosse de 200 a 2 mil. Então, como 192 está abaixo de 200, está acima de 25, então é tóxica, beleza? Então, é isso, galera. A letra B vem ser a alternativa correta dessa questão.